Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer se dar bem na matemática? Então vem estudar com o canal SPM Calculando com você. Inscreva-se no canal e vamos para a aula. Olá galera, bem-vindos ao canal SPM. Vamos dar início em uma nova playlist de videoaulas na área de álgebra linear, onde iniciaremos vendo o que é matrizes. Observe os seguintes conjuntos numéricos, onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas e colocados entre colchetes, parênteses ou barras duplas. Exemplos. Exemplo número 1. Seja A igual ao conjunto 1, 0, 2, 4, 3, 5 entre parênteses. E observe que para identificar esse tipo de conjunto, sempre usaremos uma letra qualquer maiúscula. Exemplo número 2. Seja B igual ao conjunto 0, 5, 8, 3 entre colchete. Exemplo número 3. Seja C igual ao conjunto 1, 3 e 6 entre colchete. E exemplo número 4. Seja D igual a menos 2, 3 e menos 4 entre barras duplas. Conjuntos desse tipo chamamos de matriz. As filas horizontais são chamadas linhas e as filas verticais são chamadas colunas. Seja a matriz A. Temos uma matriz entre colchetes, porque é o tipo mais usual. Então daqui para frente usaremos sempre esse tipo de matriz. Agora se você reparar na primeira fila vertical, onde temos os números 1, 8, 0 e 9, ela será a primeira coluna. Onde temos os números menos 3, menos 6, menos 1 e menos 7, ela será a segunda coluna. E onde temos os números 7, 5, 9 e 4, será a terceira coluna. Agora vamos olhar na horizontal, onde temos os números 1, menos 3 e 7, ela será a primeira linha. Abaixo dessa linha temos os números 8, menos 6 e 5, essa é a segunda linha. Onde temos os números 0, menos 1 e 9, é a terceira linha. E onde temos os números 9, menos 7 e 4, é a quarta linha. Então ela possui 4 linhas e 3 colunas. Assim é do tipo 4 com um X no meio, que parece uma multiplicação, mas não é, que se lê 4 por 3. Ou seja, 4 linhas por 3 colunas. Observação. Escrevemos primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Exemplos. Exemplo número 1. Seja B a matriz 9, 3, 1, 4, 0, 0, 2, 5, essa matriz, se olharmos pela horizontal, ela possui 4 linhas. E se olharmos pela vertical, ela possui 2 colunas. Então essa é uma matriz do tipo 4 por 2. Exemplo número 2. Seja C a matriz 3, 5, menos 2 e 6, essa matriz, se olharmos pela horizontal, contamos somente uma linha. E se olharmos pela vertical, contamos 4 colunas. Então essa é uma matriz do tipo 1 por 4. É bem tranquilo identificar o tipo de matriz, não é mesmo? Então agora vamos ver alguns tipos de matrizes especiais que se diferenciam ou pela quantidade de seus elementos ou pela forma como são apresentadas, que recebem nomes específicos. Então vamos começar pela matriz quadrada, que é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Exemplos. Exemplo número 1. Seja A a matriz igual a menos 8. Bem galera, se eu ler esse elemento pela horizontal, dá uma linha. E se eu ler pela vertical, dá uma coluna. Então essa é uma matriz quadrada de ordem 1. Ou podemos falar 1 por 1. É assim que a chamamos. Exemplo número 2. Seja B a matriz 0, 2, 1, 6. Essa matriz, se olharmos pela horizontal, temos 2 linhas. E pela vertical, temos 2 colunas. Então essa é uma matriz quadrada de ordem 2. Ou podemos falar 2 por 2. Exemplo número 3. Seja C a matriz 4, 4, 8, 9, 6, 5, 2, 0, 6. Nessa matriz temos 3 linhas e 3 colunas. Então essa é uma matriz quadrada de ordem 3. Ou podemos falar 3 por 3. Agora vamos ver como é a matriz linha. É aquela que possui somente uma linha. Exemplos. Exemplo número 1. Seja A a matriz 0, 1, 3 e 7. Essa é um tipo de matriz linha. Pois se olharmos pela horizontal, só temos uma linha. E pela vertical, temos 4 colunas. Então essa é uma matriz linha do tipo 1 por 4. Exemplo número 2. Seja B a matriz 2, 5, 6 e 9. Aqui também temos uma linha e 3 colunas. Então essa é uma matriz linha do tipo 1 por 3. Agora temos a matriz coluna. Agora temos a matriz coluna, que é aquela que possui somente uma coluna. Exemplos. Exemplo número 1. Seja A a matriz 0, 3 e 5. Essa é uma matriz que se olharmos pela horizontal, temos 3 linhas e pela vertical temos uma coluna. Então essa é uma matriz coluna do tipo 3 por 1. Exemplo número 2. Seja B a matriz menos 1, 3, 6 e 9. Essa é uma matriz que se olharmos pela horizontal, temos 4 linhas e pela vertical temos uma coluna. Então essa é uma matriz coluna do tipo 4 por 1. Bem galera, até aqui foi tudo tranquilo, não é mesmo? Então vamos generalizar um pouco para podermos aprender a construir uma matriz. Notação genérica de uma matriz. Representamos genericamente uma matriz do tipo M por N, escolhendo uma letra minúscula com dois índices, para representar cada um de seus elementos, de modo que o primeiro índice indique a linha a que o elemento pertence e o segundo índice a coluna. Exemplos. Seja a matriz A igual a esse modelo dado, que costumamos chamar de esqueleto da matriz, onde a letra minúscula A será um número qualquer dessa matriz, e os dois números que estão abaixo de cada letra, o primeiro indica a linha e o segundo indica a coluna. Assim temos o A11, é um elemento da primeira linha e primeira coluna. O A32, é um elemento da terceira linha e segunda coluna. O A23, é um elemento da segunda linha e terceira coluna. Abreviadamente, podemos representar essa matriz A, tomando-se um elemento genérico A e J, onde 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a M, e 1 é menor ou igual a J, que é menor ou igual a N. O I é o primeiro número do subíndice e o J é o segundo número do subíndice. O M é a linha e o N é a coluna. Então temos a seguinte abreviação para esse esqueleto de matriz. A é igual a A e J, M por N. Vendo esse modo genérico, você deve estar pensando que isso vai dar um exercício infernal para fazer, não é mesmo? Mas não vai acontecer nada disso. É o que veremos a seguir, que se você conseguir fazer a leitura do comando para a construção de uma matriz, os cálculos que você vai realizar é de ensino fundamental. Então fique atento e vamos lá. Exemplos. Exemplo número 1. Construa a matriz A e J do tipo 2 por 3, sendo A e J igual a I mais J. Bem galera, o primeiro passo aqui é identificar o tipo de matriz para podermos construir um esqueleto dessa matriz que o problema quer que eu faça. Então procurando essa informação no problema, ele pede uma matriz do tipo 2 por 3, ou seja, essa matriz deverá ter duas linhas e três colunas. Então a matriz A vai ser A11, A12, A13, A21, A22, A23. Esse é o esqueleto da matriz que temos que fazer, duas linhas e três colunas. Agora vamos abrir e fechar um parênteses para colocarmos a nossa resposta. Bem galera, agora eu devo descobrir qual é o comando que devo seguir para a construção dessa matriz. E ele está no final da frase do problema, onde ele me diz para fazer A e J igual a I mais J. Então vamos abaixar o primeiro elemento, que é o A11. Agora só lembrar do texto do quadro anterior, onde ele me disse que o I é o primeiro subíndice e o J é o segundo. E como ele quer que eu faça I mais J, vamos ficar então com 1, que é o primeiro subíndice, mais 1, que é o segundo subíndice. E 1 mais 1 dá 2. Opa, já temos o primeiro elemento da matriz, que é o 2. Seguindo nessa mesma linha, vamos abaixar agora o A12. Aqui temos para o primeiro subíndice o número 1 e o segundo é o número 2. Então fica 1 mais 2 e essa soma dá 3. Então temos mais um elemento na matriz, que é o 3. Agora vamos abaixar o A13. E quem já matou a charada, já pode dizer direto que aqui vamos ficar com a soma 1 mais 3, que dá 4. E esse 4 vai lá para a posição dele dentro da matriz. E falando em posição, tome cuidado para não trocar a ordem dos valores encontrados, quando for colocá-los dentro da matriz. Você não pode trocar a posição dos números, sob pena de errar o exercício. Então vamos achar agora os elementos da segunda linha, abaixando o A21. E já sabemos que ele vai ser dado pela soma de seus subíndices, que é o 2 e o 1. Então ficamos com 2 mais 1, que dá 3. E esse 3 vai para dentro da matriz. Depois abaixamos o A22, e aqui devemos fazer 2 mais 2, que dá 4. E esse 4 vai para dentro da matriz, na sua posição. E para finalizar, vamos abaixar o A23, e somando seus subíndices, temos 2 mais 3, que dá 5. E ao colocar esse número dentro da matriz, temos como resposta a matriz 234, 3, 4, 5. Viram aí galera, que nem tudo que é feio de se ver, é difícil de se fazer. Tirando o trabalho que dá, é um exercício bem fácil de se fazer, não é mesmo? E a missão do canal SPM é essa, facilitar a matemática para você. Se gostou da aula, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, e até a próxima aula. É isso aí galera, por enquanto acabou. Espero que tenha ajudado no seu aprendizado, continue acompanhando o canal, e até a próxima aula. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Um gostoso do seu like, e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. E aí